Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na última sexta-feira, o SBT comunicou que a partir do dia 1º de agosto deixaria de exibir o seriado Chaves e Chapolin. A transmissão aconteceu durante 36 anos. E no sábado ainda, a intérprete Dona Florinda Mesa comunicou um desabafo em suas redes sociais, no Instagram, em que lamentou o fim da transmissão do programa Chaves nas televisões em toda a América Latina. Ela que é viúva do criador protagonista da produção Roberto Bolonios, conhecido no mundo inteiro como Chaves. Ela criticou os executivos e é envolvidos na decisão. Mais informações você pode ter no link abaixo, inclusive visualizar o post de Dona Florinda. Eu sou Aline Bindado, do Portal Norte de Notícias.